E aí galera, Tubarão na área, tudo bem pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry, trago o vídeo de hoje, tá... Monstro, porque eu vou comprar esse monstrão aí, rapaziada, eu dei um duro danado pra poder juntar essa quantidade toda de ouro que vocês estão vendo aí Vão brotando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho, deixa nos comentários quem já conseguiu O meu próximo vídeo, se vocês quiserem aí, eu vou tá mostrando como eu consegui comprar ele, rapaziada O que eu fiz de diferente pra comprar ele, eu vou tá mostrando pra vocês no próximo vídeo Então assiste vídeo até o final aí, no próximo vídeo de mais tarde, eu vou mostrar pra você que quer comprar esse dragão aqui Ou até mesmo outros dragões aí, como que Tubarão fez, tá... Eu vou tá mostrando aqui, galera, opa, vamos abrir logo esse ovinho aqui, galera, vamos abrir esse ovinho aqui Show de bola, boa moleque, eu quero ver se o bicho é cão chupando manga mesmo, opa Vamos ver aí, ó, virou moeda pra quem já tinha, né... Tá maneiro, moedinha pra gente aí, vamos incubar o outro ovinho aqui, uuuh, moleque Vamos lá comprar o Skyling, galera, acho que é assim que se fala, vamos que vamos Beleza, opa, 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 ele é nosso, moleque Vamos começar a equipar ele aqui, galera, vamos equipar... Ih, rapaz, olha as fantasias dele, ó Caraca, fantasia nível 2, fantasia nível 3... Ah, aqui tem a parada ali, ó... Ó... Caraca, Skyletor... É... Essa outra aqui, ó... D1000... Ô, moleque... Vamos ver esse daqui, malandro... Melandro... Cenôr, sugar... E essa outra aqui, bolada, hein, malandro... Mas aí, na moral... A primeira é mais pica, cara, a primeira é muito mais top, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o seguinte... Opa! Ah, ele tá vindo baratinho agora, né, galera? Tá vendo aí, ó... A diferença aí de como ele veio... Ó... Pra você comprar aquele outro pacotinho aqui... Aqui tem uma... Porque eu já peguei ele... Porque ele tava com a... Ele tá na promoçãozinha aí, beleza? Vamos ver aqui, cara... Vamos equipar ele aqui... Vamos equipar ele com esse candango aqui... Beleza... Eu vou equipar ele todo com ouro, galera... Quero ver como que ele sai com a parada de ouro aqui, ó... Vamos lá, equipa, tuba... Equipa, os bichinhos, moeda... Beleza... Tá bonito, galera... Tá... Alcance não, alcance não... Tira esse aqui, ó... Duração, moleque... Vambora, parceiro... Vamos pra gameplay que eu já tô falando pra caraca... Tô 3 minutos falando aqui, ó... Fim da temporada... Vamos que vamos, galera, ó... Beleza... Minha classificação aí... Subimos de liga, tá, galera? Subimos de liga... Depois eu vou ver como é que funciona essa parada de liga aqui... Que eu até hoje não me liguei legal, ó... Vera, cara... Como é que funciona essa parada de liga aqui, ó... Beleza... Liga da rebruxa aí, ó... Vamos embora... Vamos embora, tuba... Vamos que o Kuro vai comer... Rapaziada... Eu quero jogar um pouquinho com esse monstro, moleque... Vamos ver, hein, rapaziada... Vamos ver aí... Caraca... Malandro... Ele é o cão chupando manga mesmo... Bicho, é bonito, hein, moleque... Eu demorei... Mas todo mundo sabe que eu vou na raça aqui, cara... Jogando... Tá? Eu não gosto de utilizar mod, cara... Porque eu acho que perde a graça do jogo... Quem utiliza... É com vocês aí, moleque... É com vocês aí... Eu... Quando eu utilizo... Quando eu utilizo não, né... Nunca utilizei, né... Quando eu acho assim... Que a pessoa utiliza mod... Tipo que assim... Vai perdendo a graça... Porque você já fica full... Já pega logo as paradas todas... Logo de uma vez, né... Então aqui... Você vai na batalhazinha aqui... Fica mais da hora... Mas aí é cada um... Seu cada um... Vamos que vamos, tá, galera... Vamos que vamos aí... Que o Kuro vai comer... A cobra vai fumar com o bicho... É bonito, moleque... É o caveirão... É o viking, mano... Dragão dos vikings, moleque... Boa... Isso aí... Já vi um febrão de ouro aí... Atacando fogo em todo mundo aí... Uuuu... Queima ele... Ha, ha, ha... Moleque... Boa, garoto... Boa... Eu não vou passar pro outro lado, não, galera... Não vou passar pro outro lado, não... Porque eu não quero... Beleza... Caraca, mas... Ele é bom mesmo, hein... Ele é bom... Ele é bom demais, cara... Qual... Deixa nos comentários... Qual dos três vocês acham que é o melhor... Beleza... Vamos lá... Opa... Tinha que... Só tá faltando... Só acho que tá faltando uma paradinha, tá, galera... Uma paradinha só... Que era... Colocar um... Uns especiar, né, cara... Igual o... Tem no jogo... No Hungry Dragon... Não tem, né... Tem no... No de tubarão tem duas, né, galera... Pega aí, ó... Queima tudo aí, ó... Boa, moleque... Queima geral... Queima geral... Porque a gente aqui é do mal... Já duas febrinhas de ouro aí, ó... Eu curti, hein, galera... Duas febrinhas de ouro... Beleza... Show de bola... Vamos deixar ele full... Vamos deixar ele full, mano... Vamos deixar ele full... Nervosaço, moleque... Nervosaço... Caveira... Sabe... Todo mundo sabe que é caveira do mal, né, galera... Todo mundo sabe que caveira é bicho do mal... E... Ele não é diferente, né, galera... Ele não é diferente... Vamos pegar a bruxa aqui, galera... Vamos pegar a bruxa aqui, ó... Isso aí, ó... Pega todo mundo aí... Pega os cavalinhos... Pega geral... Pega a bruxa dourada, moleque... Vambora, galera... Vambora... Isso aí, rapaziada... Isso aí, ó... Pegamos aí... Show de bola... Deixa nos comentários... Quem quer... Aprender como pegar... Esse monstro... Ou até mesmo qualquer outro dragão... Facilmente... Tudo de graça, moleque... Tudo de graça... Sem utilizar mod, tá, galera... Sem utilizar mod, beleza... Vambora... Oh, oh, oh... Show, moleque... Show... Show de bola... Pega tudo aí... Tuba... Pega tudo aí, ó... Desce aqui... Pega o monstro dourado... Vamos subir aqui, galera... Não vou nem... Ih, tá quase pegando a febre de ouro aqui, hein... Tá quase pegando a febre de ouro aqui, ó... Sobe aqui, ó... Boa... Pegamos a febre de ouro aqui, ó... Já subimos de nível... Rapidamente, né, moleque... A gente aqui... É... É... Exploração total... Olha isso... Explode essa bomba aí, galera... Explode essa bomba aí... Que essa bomba vai atrapalhar a gente... Todo mundo sabe disso... Beleza... Vamos passar pro lado de cá... Vamos ver o que tem aqui de bom aqui, galera... Vamos ver o que tem de bom aqui... Nesse mapa aqui... Com esse monstrão aqui... Ó... Caraca... Esse setor aqui... Eu acho muito lindo, mano... Muito lindo esse setor aqui, cara... Muito da hora mesmo... Vambora... Pega vários dragõezinhos aí, ó... Pra gente poder pegar... Ih... As gaiolinhas das popozudas aí, ó... Boa... Já ativamos o quê? Nós ativamos três bafos de... Bafão, né... Três bafão... Não foi isso? Boa... Estamos com seis mil de ouro aqui, ó... Não tá ruim, beleza... Não tá ruim... Pra primeira gameplay aí... Todo mundo sabe que a primeira é complicada... A gente tá até com uma pontuaçãozinha legal, hein... Galera... Pega aí o gigante tão ali, ó... O gigante virou papel, né... Galera... O gigante não existe mais pra gente, cara... Não existe mais pra gente... Geminha pra gente... Tá com 126 gemas, moleque... 126 gemas... Boa, garoto... Pega aí, ó... Pega os moceguetos, turba... Pega os moceguetos... Tá na hora... Ah, já ia falar... Tá na hora do bafo quente aí... Queima todo mundo aí... Porque a gente aqui é poderosão, moleque... A gente aqui é poderosão... Não perdoa... Já subimos de nível de novo, cara... Subimos de nível de novo... Pega aí as moedinhas, moleque... Iiii... Estraçalhamos o dragãozinho, né, galera... Estraçalhamos o dragãozinho... Beleza... Show de bola... Pega aqui, ó... Vambora... Não repara não, cara... Que o couro tá comendo lá embaixo... Vambora... Isso aí, ó... Iiii... Moleque... Pega geral... Caraca, malandro aí... Na moral... Ele é muito sensacional, cara... Tem que respeitar... Porque o bichinho é insano... Vamos passar pro lado de cá, galera... Vamos ver... Vamos ver aqui, ó... No escurinho do cinema... Como que ele se sai, ó... Ó, galera... Não tô avisando pontuação... Não tô avisando nada... Eu só quero... Ver como que ele se sai aqui no escurinho do cinema aqui, ó... Caraca, malandro... O bicho é o cão chupando manga mesmo, parceiro... É sensacional isso, ó... Taca fogo em todo mundo mesmo... Taca fogo em todo mundo... Iiii... Moleque... Iiii... Mega febre, malandro... Mega bafo quente... Agora eu fiquei assustado, moleque... Agora eu fiquei assustado aqui com o bafão quente, moleque... Olha isso... Só que não tem bicho nenhum pra gente queimar, né, galera... Tem bicho nenhum pra gente queimar aqui, ó... Vamos subir aqui pra ver, né... De repente não tem... Nem fizemos muita coisa aqui, hein, galera... Nem fizemos muita coisa aqui... Esse mapa aqui... Eu já não... Opa... Ih, olha lá... Serviram isso? Que roubo, moleque... Enfim... Com o bagulho ali na gente ali, hein... Safado, moleque... Pega os vagalumes... Pega os vagalumes... Vambora... Pega esses bichinhos aqui, ó... Várias arraiazinhas aqui, ó... Quando eu quero elas... Eu não acho elas, né... É impressionante isso, né... Pra aquele eventozinho lá... Pra pegar... Beleza... Show... Peguei a moedinha ali, ó... Boa... Pega aí os bichinhos azuis aí... Caraca... Várias vagalumes aqui, hein, galera... Várias vagalumes aqui... Beleza... Opa... Já tô quase morrendo, galera... Tô quase morrendo... É esse mesmo? Vambora... Vamo morrer não, moleque... Vamo morrer não... Se morrer a gente vai começar de novo, cara... Ah... Se a gente morrer a gente usa o poder, né, galera... A gente usa o poderzão aqui, ó... Beleza... Tá vendo aí quantas arraias adoradas, rapaziada... É isso aí que eu falo, moleque... É isso aí que eu falo... Se viram uma coisa que eu nem lembrava que dava pra fazer isso, hein... Ou eu nunca fiz... Sei lá... Ih, ela caiu em cima de mim, malandro... Ah, moleque safado... Vambora, tuba... Come... Vá morrer... Não morre não, não morre não, bebê... Não morre não... Ah... Morreu, galera... Morreu... Não teve jeito... Voltamos da vida... Isso, garoto... Pega todo mundo aí, ó... Aqui é bom que os bichos aqui não atacam a gente direito não, né, cara... Eles tendo, mas não dá pra eles, né... Nosso dragãozorte aqui é sinistrão, né... Se fosse um dragão mais de boazinha aí... Mais fracotezinho... Aí daí, rapaz... Ih, triturei ele, moleque... Esse dragão aqui é bolado, mano... Esse dragão aqui é bolado... Vamos lá, vamos lá... Pega todo mundo aí, tuba... Pega todo mundo aí, ó... Peguei um dragãozinho... Filezinho aqui, ó... Sobe... Sobe... Vamos subir... Eu achei o turbinho dele muito fraquinho, cara... Na moral... Eu achei o turbinho dele muito fraco... Não sei se é meu dedo escorregando aqui... Ó... Beleza... Show... Vamos lá... Pega aí, ó... Ih, rapaz... Cara, aí... Né, sacanagem... Esse setor aqui é muito lindo, cara... É lindo demais, cara... Impressionantíssimo... As cores aqui... É fantástico mesmo, cara... É fantástico mesmo... Beleza... Desce aí, ó... Vambora... Queima todo mundo aí... Tuba... Queima todo mundo aí... Que o couro vai comer... A cobra vai fumar... Tomou no labirinto aqui, galera... Tomou no labirinto aqui... A gente... Ah... Tati aqui vem pra cá, ó... Tá vendo? A gente sobe por aqui... Aqui... Beleza... Passa por aqui... Vários vagalume, malandro... Aí tu vai vendo os vagalume aqui, cara... Tu vem aqui... Tu destrói, cara... Muito fácil... Muito simples mesmo... Beleza... Vambora... Vambora... Opa... Curti, hein... O bichinho aqui é insano, hein... 25k de ouro... Não é pra qualquer um não, hein... Não é pra qualquer um não, hein... Pega tudo aí, Tuba... Pega tudo aí... Massacra eles... Boa, moleque... Eu vi um dragão aqui... Mas acho que eu já peguei o dragão, hein... Eu acho que eu já peguei o dragão aqui... Vambora... Caraca, malandro... Aí... Muito top, cara... Não é brincadeira não, hein... O bicho aqui é o cão chupando manga mesmo, galera... É o cão chupando manga mesmo... Vambora aqui, ó... Passa direto aqui... Sobe aqui... Vamos passar pro outro lado de novo, malek... Vamos ver, hein... Bem provável do fogo acabar, né, galera... Falei... Sabia que o fogo acabar... Já tava já no finalzinho mesmo... Show de bola... Pega aí, ó... Desce tudo aí, ó... Pega o dragãozão aqui, ó... Boa, galera... Pega aqui esses goblins me safado, malandro... Ah... Esqueci que essa bomba não dá pra pegar, mano... Esqueci aí... Aí... Ah, não, não... Quase, moleque... Quase... Come, come, tuba... Vai morrer... Uh, moleque... Vou morrer, parceiro... Caraca, salvou, hein, galera... Salvou... Peguei um dragãozinho ali, ó... Beleza... Show... Show de bola... Não sei, hein, galera... Não sei... A bomba me ferrou, hein, cara... Aí... Perdi muito da minha vida... Mas vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos que dá... Vamos que dá... Carinha... Peguei... Ah, triturei o dragão... Aquele dragão ali salvou a gente, hein, galera... Pega ele aí, ó... Boa, garoto... Boa... Pega aí, ó... Ih, moleque... Aí sim, moleque... Aí salvou a gente aqui, ó... Ah... Ah... A gente tá se acostumando aqui... Com o tamanho dele, galera... Tá se acostumando com o tamanho dele... Aí a gente fica aí, né... Se esvacila aí... Vamos ver como que ficou a brincadeira aqui, cara... Vamos ver até qual nível ele chegou... Tá, rapaziada... Ó, moleque... 42k de ouro obtido... Já tô quase 100 ali, ó... Já tô com quase 100 ali, ó... Tá maneiro... Repara ali, ó... Que eu já tô com uns 5 baúzinhos prontos ali, ó... Que eu já completei as missões aí... Show... Ó... Vamos ver aqui, ó... Nível 3, nível 4... Nível... Nível C, moleque... Olha a idade de bloqueamos... Caraca... 500, mano... Nova fantasia aí, mano... 500... 500k... Malandro... Não dá pra te conquistar, não, parceiro... Não dá pra te conquistar, não... Beleza... Então, rapaziada... Espero que tenham gostado do vídeo aí... Então, vamos juntos... Um abração... Fui...